Fala galera do mundo do Aguirre, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro. E eu sou o Patá. E a gente tá aqui hoje, mais uma vez aí, trazendo as primeiras impressões. Primeiras impressões de um fumo aí, cedido pra gente pela Afisal. Olha lá, Afisal Brasil, né? Fuminho aí, cara, vou mostrar pra vocês aqui, essa aqui, né? Que é, não vai focar, mas é a Kiwi Berry Mint, em inglês. Fórmula nova aí pra vocês. Vou começar falando aqui do diferencial, tá? Eu acho que é legal a gente mostrar como você diferenciar a Afisal nova da Afisal antiga. Sim. A gente tem aqui, ó, uma caixinha que é da antiga. Antiga sim, né? Não as antigas, as primeiras. Não as primeiras, né? Porque não tem mais, não tem como achar no mercado, mas essa daqui não é da Fórmula Nova. A gente tem aqui a caixinha da antiga e aqui a caixinha da nova. Bom, as principais diferenças é que na caixinha antiga ele vai estar escrito new. Sim. Coisa que não tem na nova, tá? Porque eles simplesmente não colocaram. Outra coisa que dá pra diferenciar é, aqui embaixo ele vem gravado na nova, é... Liga um 56, diz que saúde pra... São aquelas frescuras lá. As leis da Anvisa aí, né? As leis da Anvisa, são aquelas frescurinhas, né? A gente tem também no diferencial aqui do lado esquerdo da caixa. Na antiga não tem nada, é lisa, tá? Enquanto na nova ela já tem alguns dados aqui quanto a validade. Tem também a importadora que traz o fumo pra gente. Pra quem não sabe, a Afisal é o fumo indiano. E quem traz aqui pro Brasil é a Soex. Soex. Minto, desculpa. É a Soex? É a Omni. Quem exporta é a Soex. E quem traz é a Omni. Uma empresa que traz aqui pro Brasil, tá? Fora isso, a gente tem o selinho aqui na parte de baixo. Pra provar a autenticidade, tá? Ela é dourada, daquelas meio 3D, com holograma. E é o que mais dá pra diferenciar em relação a caixa antiga, tá? Agora... Vou mostrar aí pra vocês no vídeo... Tanks bonitos. Tanks bonitos do nosso Hot Pack. Vamos lá. Tanks bonitos do nosso Hot Pack. 3D e pincel. Porém, vamos lá! Tanks bonitos do nosso Hot Pack. E実ens devemos ver mais a sua frente... Tanks understands no Hot Pack militar. Bom, lembrando pra vocês aí, ó, como a Fisal mandou esse fumo pra gente, eles também mandaram um copinho muito bonitinho aqui pra gente, ó, escrito Afisal, é, tem o login deles atrás, o Afisal, o New Blend, pra representar a Fórmula Nova, que eles trouxeram pra gente, muito obrigado, já, fala aí pra galera como é que você montou, bom, eu montei aqui, eu fiz meio que, não vou falar que é um overpack, mas eu fiz um pack generoso aqui, a gente tá usando um T-Bagless, eu montei ele bem na altura da borda mesmo, eu passei até um pouco aqui no central, é, porque essa Fórmula Nova da Afisal tá aguentando bastante calor, bem preçadinho, então pra gente testar um pouquinho aqui como é que ela se sai, né, eu fiz um fumo bem generoso ali no Roche, é, bem preçadinho, é, estiquei o alumínio em cima do Roche, três anéis de furos, com três carvões hexagonais, padrão, padrão 0,2, bom, vamos falar um pouquinho do sabor, do cheiro, vamos falar do cheiro primeiro, vou falar primeiro aqui o que eu acho pra vocês, cara, pra mim ele tem um cheiro de Blue Blueberry, o cheiro que predomina aqui é de Blueberry, eu não diria bem Blueberry, é um cheiro meio artificial, que não se assemelha tanto a Blueberry, é, nenhum fumo do mercado se assemelha muito a Blueberry, é, é um cheiro bem artificial frutado, eu não sei dizer bem se é Blueberry, não é, não é, cara, tinha um suco que eu era, quando eu era pequeno eu tomava, tinha um cheiro disso aqui, eu não lembro do que que era, velho, mas é um cheirinho doce de frutinha mesmo, é, é um cheiro bem doce, né, eu não sei bem o que que é, mas tem uma Blueberry, você sente que tem aquela Blueberry normal do mercado, e alguma coisa mais puxada pra uma, sei lá, acho que talvez seja o Kiwi, não sei, acho que é essa a pegada do Kiwi, pode ser, essa coisa mais neutra assim, tem, é verdade, tem um pouco de, tem um Blueberry, tem essa coisa um pouco mais neutra assim, que talvez seja o Kiwi. E vocês viram aí também no Take, é, a Fisal mudou um pouquinho o fumo, tá, ela tá, ela tá com tabaco avermelhado, que é diferente do anterior, né, que era uma cor mais amarronsada, sim. É, outra coisa também que mudou foi a embalagem interna, tá, é, elas tão vindo uma embalagenzinha aqui laranja, já era laranja, mas ela é diferenciada, tá. Sim, e algumas ainda vem com a pegada antiga, né. Sim, vem com as antigas, ele ainda vem com aquelas piteirinhas de plástico, como vinha antigamente, mas a parte de dentro mudou, tá, a parte traseira aqui da embalagem, tem umas informaçõeszinhas aqui da Soex, o volume, tudo certinho, em relação ao tomo anterior e ao lote anterior. Vou fechar lembrando pra galera aí que é um fumo completamente legalizado aí. Isso aí é uma coisa, é uma vantagem aqui no mercado, né. Já é um ponto positivo aí pra sabacaria, que todo mundo quer comprar, que é um fumo legalizado, cara, isso, as marcas tendem a fazer isso mais pra frente e a gente viver num mundo completamente legal aí, né. Bom, agora aproveita que você tá aí com a mangueira e fala o sabor enquanto eu vou fumando. Cara, o sabor desse fumo. Deixa eu puxar aqui uma vez, só pra, só pra, só pra memorizar. Então, ele tá fumando aqui mais ou menos há uns 15, 20 minutos e, cara, é um fumo doce, mas não é doce pra caralho, assim, tipo, igual uma blueberry da Miso, vamos supor. Não, ele é um doce diferenciado, né. É um doce diferenciado. Por ser doce, é um fumo que não me agradou. Ele não me agradou, cara, porque não tem o kiwi, eu não senti o kiwi. Kiwi é que, não sei, o kiwi, ele tem aquela, ele tem aquela pegada que é um pouco cíclico, ele é um pouco azedinho. A gente fala desse berry também, mas é o berry de blueberry mesmo, né. Então, beleza, porque, assim... A proposta é esse kiwi com blueberry e menta. Sim. A menta também, assim, não tem, não tem muita refrescância, não tem a menta. Comparando com os outros fumos da Fisal que a gente fumou, que é, vamos supor, a laranja, por exemplo, que é um fumo completamente, absurdamente bom. É um fumo muito bom, cara. Você abre ele, tem cheiro de laranja. Esse aqui tem o cheiro de blueberry, mas no sabor pessoal meu, ele não me agradou muito. Porque ele é um doce que não tem um doce ali. Ele não está decidido ali o que ele é ainda, tá ligado? Ele não sabe se ele é doce, se ele não é meio... sei lá. Mas o sabor puxa mais pra quê pra você? Pro blueberry, cara. Pro blueberry, é. Assim, não blueberry de verdade, né. Pro blueberry artificial, eu digo. Blueberry que as marcas geralmente fazem por aí. E, cara, não me agradou muito. O que você achou, você? Então, pra mim, a minha opinião é muito parecida com a sua. Ele lembra uma blueberry, só que não é blueberry igual a gente tem no mercado. É uma blueberry um pouco... é bem artificial, na verdade, eu diria. Sim. É bem artificial o sabor. Ele tem um gosto como se fosse meio que de suco. Sim. Aquele artificial de suco. E também não caiu muito no meu gosto, assim. Eu não gostei tanto do fumo por si. Cara, não é um fumo horrível, não. Não, não é um fumo. Nossa, tipo, uma uva verde não é, cara. Esse aqui é um fumo... Assim, é um fumo ok. Se eu tivesse um fumo desse em casa, eu fumaria esporadicamente, se não sempre. Uma coisa assim, tem o sabor bem presente. O problema é que o sabor não me agradou. Eu nem amei. Esse é o maior problema aqui desse fumo. Mas, a visual pra mim mudou muito. Em relação... Vamos falar disso, a gente. A quantidade de fumaça, por exemplo. Você vê que agora a quantidade é muito parecida com os fumos que a gente tem de alto padrão aqui no mercado, né. Sim, brother, a gente tá fumando com três canaras. Vou falar mesmo. A gente tá fumando com três canaras, que é um carvão. Eles não costumam falar qual carvão a gente tá usando, mas é um carvão que faz muito calor. E, cara, três. Desde quando a gente começou, se fosse na Fisal antiga, as primeiras, ela já tinha queimado 10 minutos, já não tinha mais a Fisal. E, assim, tá aí um tango de queimado. Só tem que dar uma viradinha no carvão, que eu vou virar agora. Mas, cara, perfeito, assim. Eles acertaram a mão, principalmente na laranja. Vou falar aqui. A laranja dos caras tá incrível, incrível, assim. É uma coisa que, cara, comprem pra você. Como assim, comprem, provem todos os fumos novos deles, cara. Porque isso aqui, eu sei que tem muito fumeta novo aí, que nunca chegou a fumar a Fisal. Já começou a fumar, sei lá, Miso, já começou a fumar o Masai, ou até mesmo o Tangiers. E, cara, conta, porque isso aqui pra mim é nostalgia, cara. Com certeza. É nostalgia na marca, né? Porque o sabor é completamente diferente. O fumo dentro da caixinha é completamente diferente. A gente tinha um pouco de preconceito, já, se a fumar é uma Fisal ou não. Mas, assim, eles vieram mesmo pra entrar no mercado de uma outra forma, da forma nova da galera, do novo jeito brasileiro de fumar. Eu acho que eles acertaram. E acertaram, totalmente. Acertaram, porque, é que nem eu falei, ele tá batendo de frente aqui pra mim com os fumes que a gente tem no mercado. E com o diferencial de ter baixo custo. Com certeza. O que não é caro. Com certeza não, se você comparar, vamos dizer, com o Rayan, por exemplo. O Rayan é um fumo semi-premium aí de valor um pouco mais elevado. Mas, assim, eles tão batendo de frente pra mim em relação fumaça, sabor. Então, super recomendo a compra. Cara, é isso, não tem muito o que falar. Agradecer o pessoal da Fisal pelos kits, pelo copo, pelos fumes que mandaram pra gente. A gente vai tentar fazer dos outros fumes, né? A galera já fez, mas a gente vai tentar fazer da laranja. Qual foi o outro kit? A gente tem também a Ice. A Ice não fumou ainda, né? Já, já fumou. Já? Já. Eu não lembro. Já fumou. Já? Mas isso é história pra outro vídeo. História pra outro vídeo. Cara, é isso. A gente sempre deixa a dica pra vocês que é comprar, sempre ir provar. A gente tá aqui pra, claro, formar opinião, mas também formar uma opinião positiva, né? Porque você tem... A gente não gostou do fumo, mas você tem que comprar e provar. Às vezes você gosta, né? É um blueberry... É um blueberry... Cara, isso é... O ponto definitivo é que é um blueberry diferente. Não é um blueberry da Miso, não é um blueberry da, sei lá, da Masaya. É um blueberry diferente. Então compre, provem e digam aí no comentário pra gente aí o que vocês acharam também que vale a pena. E vem que vem, galera. Tamo junto aí. Ucapidia. Obrigado de novo pela pessoa da Afisal Brasil que cedeu os fumes pra gente. E, né? É isso. Se inscrevam no canal, curtam, como mostram pros seus amiguinhos. E é isso, galera. Até a próxima. Somos da Ucapidia. Uh!